Uma carência na cidade, nessa área, uma deficiência de iniciativas em audiovisual. Cineclube é juntar duas pessoas, passar um filme para além da sua relação privada com o filme. Acho que a característica do Cineclube é você não só o desejo de ver um filme, mas de transformar o filme numa questão, em alguma coisa que a gente deseja conversar a respeito. Eu abro a sessão, falo do filme, falo da importância dele. É uma introdução de no máximo 15 minutos, o pessoal quer debater depois, a gente conversa sobre. Temos aqui um Cineclube que acontece duas vezes por mês a cada 15 dias, de atores assim, muitas vezes desconhecidos, mas que têm um grande trabalho cinematográfico. Eu fui contratado aqui nas primeiras horas do ano de 1981 para ser projecionista. Era para projetar filmes gratuitos, naquela época tinha da Embrafilme. Nós tínhamos um aparelho de 16 milímetros, um aparelho só, um projetor. E o som daqui do Atisola era muito ruim, mas tínhamos um bom público. Então a gente evita passar filmes muito conceituais, filmes de diretores muito experimentais, que às vezes é o foco de vários Cineclubs. A nossa ideia aqui é apresentar novos diretores, pessoas que o público em geral não conhece. Acho que os Cineclubs são sim um escoador muito forte dessa produção autoral independente. A rede de Cineclubs no Brasil é muito bem estruturada, mas o público delas ainda é bem inferior ao que poderia ser ou pelo menos o que uma pessoa aspira quando realiza um filme. A gente já vive na época da internet, você baixa filme de graça. A questão do Cineclubs dá mais assim, universitários, muitos deles é um publicativo. No Rio de Janeiro, os Cineclubs organizados por psicanalistas fazem muito sucesso, porque eles vão lá no filme e identificam questões dos personagens que podem ser discutidas através do viés da psicanálise. Quantas instituições poderiam estar exibindo o filme não passam, porque não tem condição financeira de pagar ECAD e todos os impostos. Montar um Cineclub no Brasil, muita gente acha que é só abrir uma sala ou um espaço, expor filme, e é isso. Os Cineclubs são necessários, os centros comunitários são necessários, mas eu acredito que a gente precisa de salas de exibição destinadas a esses materiais, especificamente. A gente tem só 8% dos municípios brasileiros tem sala de cinema. Diante desse número estarrecedor, com frequência, é o Cineclube que vai dar conta de assistir filmes. A gente gostaria de convidar ao público de Ouro Preto, não somente universitários, como estudantes secundários, como pessoas da terceira idade ou melhor idade, toda a comunidade de Ouro Preto que vem participar desse filme da CCAD e o Cineclube.